Como não há em rigor divergência no caso concreto ao voto do relator, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno para manter o indeferimento do registro de candidatura do recorrente, tornar definitiva a anulação dos votos da chapa por ele integrada e anular as eleições majoritárias do município de Martinópolis, no Ceará, determinando a realização de novas eleições a serem designadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, bem como a convocação do presidente da Câmara Municipal para exercer o cargo provisoriamente nos termos dos votos proferidos. Essa é a proclamação. Definito? Coligação Martinópolis cada vez melhor. Não havendo sustentação, faço então a palavra diretamente ao ministro Alexandre de Moraes. Presidente, cumprimento os advogados presentes, doutor Cássio Pacheco, doutora Marilda Silveira. Presidente, como o voto já foi distribuído, inclusive em sessão virtual, eu lerei trechos da emenda e ficaria à disposição dos colegas para qualquer esclarecimento. Aqui, na hipótese, presidente, o candidato foi demitido do serviço público por meio de um processo administrativo disciplinado instaurado em virtude de abandono de emprego. Posteriormente, alega um fato superveniente, o agravante noticia que houve uma decisão somente em 20 de janeiro de 2021 que teria determinado a sua reintegração ao cargo. Teria anulado aquela demissão e teria determinado a sua reintegração ao cargo. Eu apliquei, na hipótese, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que temos aplicado para todos os casos das eleições de 2020, de que a data da diplomação é o termo final para se conhecer de alteração fática ou jurídica superveniente ao registro da candidatura, para que possa efetivamente afastar a inelegibilidade. No calendário eleitoral de 2020, sabemos, a data final para a diplomação foi 18 de dezembro de 2020. E a decisão obtida pelo agravante ocorreu só depois da diplomação, ou depois da posse dos candidatos, em 21 de 1 de 2021. Então, de acordo com a jurisprudência do TSE, nesse sentido, voto, decidi, agora voto, pelo desprovimento do agravo regimental. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Foi eu mesmo que pedi destaque. A hipótese aqui, como já observado, é de um candidato que foi demitido por abandono de cargo. E o juiz eleitoral havia indeferido o registro de candidatura, afastando a tese da defesa de que a causa de demissão não ofendia a moralidade pública de forma grave. Por sua vez, o Tribunal Regional Eleitoral reformou a sentença para deferir o registro do candidato que foi eleito prefeito. A minha posição pessoal é de que certo estava o Tribunal Regional Eleitoral, porque eu entendo que nos termos da Constituição é necessário que se examine a necessidade de proteção da probidade e da moralidade administrativa, o que não considero necessariamente associada à demissão a bem do serviço público. Foi o que eu defendi, caros colegas, em julgamento realizado em 2018, sustentando que o ato de demissão, que deve atrair a inelegibilidade da linha O do inciso 1 do artigo 1º da lei 6.064 de 1990, não é automática. Eu entendo que se deve exigir para sua configuração que a justiça eleitoral realize um juízo de proporcionalidade e razoabilidade em que considere, entre outros fatores, o grau de reprovabilidade das condutas que ensejam a demissão. Sob essa ótica, a demissão por abandono de cargo desacompanhado de específicas circunstâncias desabonadoras não atrairia a inelegibilidade. Essa é a posição que sustentei em 2018 e é a posição que continuo a achar que é correta. Não basta a demissão, é preciso aferir, à luz do caso concreto, se há elementos que maculem a moralidade administrativa ou que revelem improbidade. E, portanto, eu divergiria do relator, salvo pela circunstância de que, relativamente a 2020, já existem diversas decisões monocráticas do tribunal aplicando aquele precedente de 2018, no qual, por 4 a 3, a minha posição ficou vencida, tendo prevalecido a posição do eminente ministro Luiz Edson Fachin. Eu reitero aqui a minha convicção, mas tenho adotado por critério não apenas ceder à colegialidade, como, sobretudo, respeitar a isonomia que é a de não produzir virada jurisprudencial relativamente às mesmas eleições. Mas, concito os eminentes colegas, a, para as próximas eleições, considerarem, no primeiro caso que julgarmos relativamente a essa matéria, já não mais estarei aqui, a possibilidade de, nas hipóteses da linha O, aferir a inelegibilidade, não apenas a partir do fato objetivo da demissão, mas, para ponderar proporcionalmente e verificar se presente efetivamente ato violador da moralidade administrativa e da probidade, na linha do que, de certa forma, já fizemos em relação às doações, acima do limite. Nós não adotamos um critério rigorosamente objetivo, mas sim de aferir às circunstâncias do caso concreto. Seja como for, e fazendo esse apelo a uma revisita a esse tema, cumprimentando os ilustres advogados, que, em razão de ser agravo regimental, não puderam fazer sustentação, doutora Marilda e doutor Cássio, eu estou, ressalvando a minha posição, acompanhando o relator para que seja mantida uniformidade em relação à jurisprudência desse tribunal quanto às eleições de 2020. E, portanto, na solução do caso concreto, não estou divergindo do eminente relator. Voltando à sequência, caso algum colega queira se manifestar, o sub-ministro Luiz Felipe Salomão. Presidente, recentemente, também, eu, numa decisão monocrática, que apreciei uma hipótese bastante similar no recurso especial 0600-142-72, de modo que eu não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o eminente relator. Muito obrigado, ministro Luiz Felipe Salomão. Indago dos eminentes colegas se alguém tem alguma divergência nessa matéria ou se deseja fazer algum comentário. Vejo o braço levantado do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, ouço a vossa excelência com muito prazer. Senhor presidente, senhores ministros, um comentário muito rápido, não sem antes saudar os eminentes advogados presentes à sessão, a ilustre doutora Marilda Silveira e o ilustre doutor Cássio Pacheco, que revejo agora como advogado eleitoral depois de sua brilhante passagem pelo Regional Eleitoral do Ceará. Uma saudação à vossa excelência. Presidente, também, por coerência, apenas para notar que, nesse mesmo precedente, referido por vossa excelência, que é o recurso ordinário 0604759-96 de São Paulo, de outubro de 2018, formei, ao lado dos eminentes ministros Luiz Edson Fachin, Rosa Weber e Ogg, a corrente majoritária que optou por uma das duas interpretações possíveis, possíveis, dignas, de que seria automática a ineligibilidade e aferição objetiva relativamente à linha O, diferentemente do que ocorre em relação a outras alíneas. Eu não vou esmiuçar o voto que à época proferi, mas por cuja juntada, protesto para a fiel composição do acordo e com essas rápidas considerações eu acompanho o eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes. É como voto, presidente. Dago dos eminentes colegas, se mais alguém deseja se manifestar, como não há em rigor divergência no caso concreto ao voto do relator, eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno para manter o indeferimento do registro de candidatura do recorrente, tornar definitiva a anulação dos votos da chapa por ele integrada e anular as eleições majoritárias do município de Martinópolis, no Ceará, determinando a realização de novas eleições a serem designadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, bem como a convocação do presidente da Câmara Municipal para exercer o cargo provisoriamente nos termos dos votos proferidos. Essa é a proclamação. Finito?